Para fazer esse sorvete eu vou utilizar 200 ml de leite bem gelado, quanto mais gelado melhor, também vou utilizar 120 ml de leite condensado, eu medi no copo medidor e também tem que estar bem gelado, tá? E vou utilizar 3 colheres de café de emustabe, essa colherzinha que eu estou mostrando aí para vocês, para quem não conhece o emustabe é esse daqui, ele é próprio para fazer sorvete e também recheios, agora é só levar para a batedeira e bater muito bem até que comece a virar um creme bem grosso, quando chegar nesse ponto aqui já pode ser desligada a batedeira porque já está pronta a nossa base de sorvete, Eu vou dividir essa base ao meio, porque eu vou fazer dois sabores, tá? Então divido ao meio, vai dar mais ou menos 1 litro para cada sabor, tá? Como eu disse dá para fazer 2 litros de sorvete, nessa primeira base aqui eu vou adicionar suco em pó no sabor de morango, pode ser qualquer marca que você já tenha aí na sua casa porque não vai alterar o resultado E eu vou levar novamente para a batedeira para que misture bem e fique mais cremoso ainda Já está pronto, bateu por alguns minutinhos e ficou mais cremoso ainda Se você quiser deixar o seu sorvete assim, já vai ficar maravilhoso Mas eu vou adicionar um pouquinho de granulado para virar um sorvete trufado de morango, as crianças adoram Então fica por sua opção colocar ou não aí na sua casa É só misturar e já vai estar pronto o nosso sorvete Olha só pessoal como fica bem cremoso Eu vou adicionar em um pote de sorvete com capacidade de 1 litro de sorvete Vou aproveitar e pedir para você deixar o seu like se estiver gostando do canal Porque não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer Como eu disse pessoal, olha só como encheu bem esse potinho de 1 litro de sorvete E agora eu vou fazer o meu segundo sorvete Para esse sorvete eu também vou utilizar um pouco de suco Nesse daqui eu vou utilizar o suco no sabor maracujá Mas pode ser qualquer outro sabor que você queira Inclusive você pode adicionar leite em pó para o sabor de leite ninho Ou também chocolate em pó E vou fazer a mesma coisa Eu vou levar para bater mais um pouco na batedeira Até que ele fique bem misturado E já está pronto mais um sabor de sorvete caseiro Para vocês fazerem aí na casa de vocês Eu também vou adicionar um pouquinho aqui de granulado Mas como eu disse fica muito a gosto, tá? E já está pronto mais um sorvete no sabor maracujá Olha só como ele fica bem cremoso também Eu vou levar agora para o congelador E eu já volto para mostrar para vocês o resultado de como que fica a textura desse sorvete Saído do congelador Nosso sorvete já está pronto para ser degustado E fica uma delícia Como eu disse para vocês Rende 2 litros de sorvete E a receita é bem fácil e bem simples Espero que vocês tenham gostado dessa receita E até o próximo vídeo aqui do canal E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo